Oi gente, eu sou a Cris Ruiz, editora de ficção jovem aqui da Intrínseca e vim mostrar pra vocês a edição especial de Crepúsculo. Essa é uma edição comemorativa de aniversário de 10 anos da primeira publicação lá em 2005 nos Estados Unidos. Em geral, quando a gente faz uma edição especial de aniversário, o autor coloca uma nova entrevista, coloca um texto novo, algumas cenas deletadas, mas a Stephanie resolveu fazer uma coisa nova. Então, além do texto, que é o que a gente tem aqui do livro Crepúsculo, ela resolveu incluir um bônus de quase 400 páginas nessa edição. E nesse bônus, ela reconta a história de Crepúsculo, invertendo os gêneros dos personagens. Agora, não é mais uma menina apaixonada por um vampiro, é um garoto apaixonado por uma vampira. Então, a gente tem aqui Crepúsculo e se a gente virar o livro, a gente tem a história recontada que ela nomeou de Vida e Morte. Os dois livros aqui. É uma super oportunidade para quem não conhece a série e uma aventura muito bacana para quem já é fã da saga.